Vamos lá, agora que você já tem sua carteira MetaMask, nós precisamos colocar dinheiro nessa carteira pra comprar ou mesmo criar os NFTs. Só que vale lembrar que essas carteiras não funcionam com dinheiro comum, elas usam um tipo de moeda diferente, e nesse caso é uma moeda chamada Ethereum. Pra isso a gente vai abrir nosso aplicativo, a gente vai aqui na opção comprar, e aí eu vou escolher a opção Pix porque geralmente ela é bem mais rápida que as outras. Nesse caso eu vou colocar R$100 pra gente ver como é que funciona, vou agora em obter cotações, e aí tem algumas taxinhas a mais que são pagas ali, se você quiser dar uma olhada e entender melhor sobre elas, mas agora eu vou lá em comprar com o MoonPen. Vejo que com as taxas vai dar R$105,16, continuar, e agora eu vou gerar o Pix, confirmar pedido, e aí eu vou copiar o código pra fazer o pagamento aqui no aplicativo do meu banco. Pronto, já efetuei o pagamento e agora eu já vou receber o Ether aqui na minha carteira. Esse processo pode levar alguns minutinhos, mas em geral é bem rápido. Pronto, já está aqui na minha carteira, e agora você já tem uma carteira pra comprar e criar NFTs já com seu saldo atualizado. Vamos para o próximo passo. Tchau. Tchau.